Esse barulho aí da bomba que joga o inseticida contra o mosquito da dengue está com os dias contados. O estoque do Malation EW 44% está zerado na Secretaria Municipal de Saúde. E mesmo com o fim das chuvas, os mosquitos não estão dando trégua em muitos bairros da capital. Eu já tive caso de dengue, eu não gostaria que tivesse repetido na minha família. Essa foi a última remessa que o pessoal que faz o controle aqui na região sul de Goiânia pegou. E isso é muito complicado justamente porque ele deve durar até no máximo quarta-feira. E é uma hora muito ruim, né Benedito, que esse inseticida acabou. Porque agora, com o fim da chuva, vocês fazem esse controle mais intensivo do mosquito adulto. É uma hora muito ruim para ter acabado, porque depois do mosquito adulto, só mesmo o inseticida para combater ele. E para a gente fazer um trabalho bom e cortar a transmissão da dengue, tem que ser os dois trabalhos. Tem que ser o focal e o perifocal. Então aí ele acabou numa hora muito ruim, porque você vê um mapa desse aqui com em torno de seis quaterones, com mais de 15 casos de dengue. No máximo, dá para fazer esse aqui e aí parou. Aí vai fazer só o trabalho focal, mas o mosquito adulto infectado vai ficar vivo aí transmitindo a dengue. Desde 2017, o Ministério da Saúde vem tendo problemas com insumos para fazer o inseticida. E agora a distribuição foi cortada em todo o país. O Ministério da Saúde diz que houve sim um problema na última compra, né, com o produto químico que foi comprado, né, de sedimentação, dificuldade para ser utilizado. E a partir disso aí houveram várias outras tentativas de pegar emprestado em outros países da América do Sul, mas eles não conseguiram resolver. Então agora nós estamos aguardando, porque nessa nota não nos fala quando que isso vai ser resolvido. Esses pontos verdes que o Benedito mostra no mapa são de casos de dengue. Quando a Secretaria de Saúde é comunicada, o agente com a bomba costal faz a dedetização de toda a região. Aqui no Setor Pedro, o foco principal são as casas abandonadas e as que estão para alugar. Muita gente ainda tem medo de ser intoxicada com inseticida, mas segundo a equipe, o produto é letal apenas para o mosquito. Só é preciso tampar a água e alimentos e deixar as janelas abertas. Se tiver gente, pede para sair, vai dar 20 minutos depois que a gente joga o veneno. É tudo bem. De cada 100 casas, os agentes não conseguem entrar em pelo menos 20. Aqui no Setor Pedro Ludovico, um dos grandes problemas é terreno, igual a esse aqui. Esse lote, por exemplo, a Prefeitura já limpou pelo menos duas vezes esse ano e olha só como está a situação. Lotado de lixo e outro problema enfrentado pela equipe de controle da Dengue, é justamente porque as pessoas não gostam que eles entrem nas casas, diferente da Alcirene, que estava aqui, viu a equipe e fez questão que o pessoal fosse lá jogar o inseticida. Isso faz bem, né? Porque eu também trabalho na área da saúde e sei que isso está matando. Em nota, o Ministério da Saúde informou que vem trabalhando para tentar minimizar os problemas causados pela falta do inseticida. Mas não deu previsão de uma chegada de nova remessa. Em Goiânia, já são 19.390 casos de Dengue, até 11 de junho, com três mortes. Caso aconteça uma epidemia, nós podemos ter dificuldade no controle dessa epidemia, né? Ou na prevenção para a ocorrência dessa epidemia, quando a gente vê que os casos começam a aumentar. Obrigado. Obrigado.